Olá, hoje eu vou ensinar para você um macarrãozinho super rápido que fica pronto no máximo 10 minutos com apenas seis ingredientes. Vamos lá? Eu vou colocar aqui na minha panela um pouco de azeite, aliás bastante azeite e eu vou começar cortando tomatinho cereja. Vou cortar ao meio ou em três pedaços não tem uma proporção certinha pode ser tudo irregular que a gente vai refogar esse tomatinho no azeite. Agora que o tomatinho já tá todo cortado eu já vou adicionar no azeite que já tá quente e vou deixar dar uma boa refogada. Vou adicionando aos poucos para não espirrar né. Eu já vou acrescentar um pouco de sal, vou usar hoje o sal do Himalaia. Eu vou acrescentar também um pouco de manjericão. Enquanto esse caldo que o tomate vai soltando, ele vai soltando uma água, então ele tá apurando aqui secando. Eu já deixei pronto o penne. Eu fiz um penne, deixei ele bem al dente, mas não cru tá? Al dente é quando você morde e não sente mais a farinha crua dentro da massa. E eu passei um pouco de azeite também para não grudar. Depois eu vou adicionar esse alho frito aqui da garlic para ficar aquele macarrão alho e óleo. Só que com algumas coisas extras que vão dar todo o sabor especial à receita. Olha, ele já tá começando a fritar aqui. Tá ficando bem bonito. Já deu uma boa reduzida, o tomate já murchou bem. Ó, meu molho já reduziu bastante. Já tá quase no ponto. É uma receita realmente muito rápida que vocês podem utilizar na casa de vocês com o tomate Débora ou tomate italiano ou tomatinho grapê ou tomatinho amarelo. O tomate que vocês quiserem. Agora que o caldo já reduziu totalmente, ó, ficou só o tomatinho e o azeite, a gente já pode adicionar o alho frito. Como eu amo alho frito, ó, eu vou colocar bastante. E na sequência eu já vou aqui adicionar a massa. Pra ela já ir pegando o gosto. Prontinho. O macarrão já está pronto. Foi muito rápido. Olha que lindo que ficou a cor. Ficou bem douradinho. Eu vou empratar agora e já vamos experimentar aqui. Eu e toda a equipe. Agora eu vou experimentar. Eu adoro essa receita. Eu sempre faço aqui na minha casa pro meu filho, meu marido, pros amiguinhos das crianças quando vem. É muito bom e prático. Ficou delicioso. Se você está assistindo o meu vídeo através do IGTV, deixe aqui embaixo o seu comentário e dê um like. Se você fizer a minha receita, poste aqui nas redes sociais. Me marque arroba Chef Monica Chaves que eu vou repostar. E se você estiver assistindo através do YouTube, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Pra que você possa ficar por dentro de todas as receitas maravilhosas que estão por vir. Então eu espero por você no meu próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.